Posso chamar o item de número 12, processo número 48500-071-60-2010-55. Recursos administrativos interpostos pelas empresas CELG-Geração e Transmissão Pela empresa CELG-Geração e Transmissão em face do auto de infração número 81 de 2012 e CELG-Distribuição SA, CELG-D em face do auto de infração 82, ambos lavrados pela SFF que aplicou a penalidade de multa em decorrência de contrato firmado com parte relacionada sem pré-venuência da ANEL. Relator, diretor Edivaldo Aldo Santana. Em 17 de setembro de 2012, a SFF emitiu a AI por constatar que a CELG-GT havia celebrado o contrato com parte relacionada sem pré-venuência da ANEL, aplicando multa de mais de R$ 12.700 e pela mesma razão emitiu para a CELG-D a outra parte do contrato, o AI 82, aplicando multa de mais de R$ 498 mil. As inflações foram enquadradas no inciso 12 do artigo 7º da 63 de 2004. Nunca havia relatado um caso assim, mas esse é o mesmo processo, embora com dois AI. Isso não tem qualquer ilegalidade, né? Passou pela Procuradoria. As duas empresas são irmãs. Em 24 de setembro e 1 de 8 de 2012, as empresas apresentaram recursos nos quais não negam a transgressão. Porém, alega que o convênio encontra-se inoperante, dessa forma, solicitar o arquivamento dos AI. Em 2 de 3 de 2008, a SFA emitiu a ANEL dos pedidos de reconsideração aos AI, que mantivem a decisão. Em 3 de 8 de 2012, o processo foi amendo distribuído. Em 21 de 8, solicitei à Procuradoria a ANEL do assunto, que foi feito pelo parecer 519 de 26 de 9. É o relatório. Procuradoria. Esse caso também é bastante simples e foi examinado pela Procuradoria por meio do parecer 519. A conduta está absolutamente constatada de celebração de convênios sem anuência prévia da ANEL. Os argumentos levantados pela empresa são de natureza formal. O prazo para a emissão do alto de infração, que já temos reiterado os entendimentos, que é um prazo impróprio e ainda tenta alegar que esses convênios não tinham efeitos, embora não houvesse nenhuma prova de que esses convênios efetivamente não tivessem efeito. E o que se observa na instrução do processo é que eles tinham vigências em que retroagiu os efeitos até setembro de 2006. Por isso, o parecer da Procuradoria entende que a infração está caracterizada, que a dosimetria está adequadamente fixada e, portanto, opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos da CELG. Trata-se do descumprimento por parte da CELG-GT e CELG-D dos termos dos contratos de concessão 6263, no que se refere à celebração de convênio de cooperação administrativa técnica de repasse de verbas entre as duas concessionárias sem anuência prévia da ANEL. A CELG-GT, em sua manifestação, se limitou a contestar a demora da SCFF para instalar o processo administrativo, além da inexecução do citado convênio. Por sua vez, a CELG-D relatou apenas a extinção do contrato, não mencionando sua inexecução. A SCFF informou que a minuta de tal convênio foi enviada à ANEL em 3 de 12 de 2010, com a vigência de 5 anos, retroagindo seus efeitos a 9 de 2006, com a finalidade de regularização da cooperação entre a CELG-D e CELG-GT. Considerando que a CELG-GT, em nenhum momento, apresentou prova que refutasse a execução do convênio, a superintendência não mudou de opinião quanto à manutenção das multas. Compartilho com o entendimento da Procuradoria, que procede à dosimetria da multa, uma vez que representa apenas 0,002%, ou seja, bem inferior ao valor máximo permitido para infrações do Grupo 4, que é 2%. E reflete a abrangência e a gravidade da infração. Diante do exposto, que é quanto do processo 48,571,60, voto por conhecer e, no médio, negar provimento aos recursos interpostos pela CELG-Geração e Transmissão e CELG-D, distribuição S.A., mantendo na íntegra os altos de inflação 81,82, com multas de R$ 12.711,28 e R$ 498.109,87, respectivamente, que devem ser atualizados no sistema de legislação vigente. É o voto. Que, em discussão, isso de R$ 12.000 foi para arredondar os R$ 500.000, né? Passou um cadívio. Passou um pouquinho. É, precisou dois que arredondavam. Votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diante do incidido por conhecer no BNH-Provimento, recuas de interpostos pela CELG-GT e CELG-D, mantendo na íntegra os altos de R$ 12.711,00 e R$ 498,109, respectivamente.